Hoje, quarta-feira, dia 14 de fevereiro, Marte no encontro explosivo com Plutão. Amos em aquário. Nessa quarta-feira de cinzas, temos o mais tenso desenho da semana. Marte, recém-ingresso no signo de aquário, é confrontado por Plutão, também recém-ingresso no signo de aquário. Essa, por excelência, é uma energia de briga, explosão, impulso de violência e ameaça de perigo no nosso entorno. Fique longe dos campos de batalha, das aglomerações e de vizinhanças que já são desenhadas como violentas. Perigosas. Não chame ninguém para a briga, para o confronto, para a discussão, para a polêmica e não responda às provocações. Se afaste de quem e do que lhe tiram do sério, porque aqui, sobre Marte e Plutão, a reação costuma ser mais intensa do que necessária. Como o mundo virou um campo de batalha, onde houver o mínimo de potencial belicoso, essa energia estará lá para tocar pólvora no barril. Não responda e não entre na energia do discurso de ódio, que incita reações, ações de destruição e transforma em inimigos quem não é ou não precisa ser. Será que somos todos mais feitos de ódio do que de amor? Esse é um dia que provoca essa pergunta. Será que somos mais feitos de ódio do que de amor?